Quando dois objetos colidem entre si, eles produzem forças um sobre o outro. Surgem forças no processo de colisão. Essas forças são forças impulsivas e quando eu chuto uma bola, basicamente nós temos a ação de uma força impulsiva. Ao tocar o meu pé na bola, a bola sai disparada. É o resultado da colisão do meu pé com a bola, onde eu procuro aproximar os átomos do meu pé com os átomos da bola. O fato é que, num processo de colisão, nós podemos aplicar uma força a um determinado objeto. Quando eu tenho o deslocamento de um objeto que cai sobre a superfície terrestre, esse objeto, sem nos darmos conta, a gente precisa levar em conta que o ar é constituído por moléculas. Consequentemente, um objeto qualquer que cai, uma fruta, por exemplo, ao cair, colide com esses átomos. E, consequentemente, esses átomos acabam exercendo uma força sobre o objeto que cai. Essas forças, usualmente, são designadas forças viscosas. Mas essas forças viscosas, elas são forças que resultam da colisão do objeto ou das colisões de um objeto que se move com os átomos que constituem um fluido. Essas forças surgem quando o fluido é o ar, quando o fluido é a água. Num fluido, em geral, surgem essas forças que são forças de natureza viscosa. E nós devemos considerar duas situações distintas. Na primeira situação, é quando o regime do fluido for um regime dito laminar, a força viscosa depende da velocidade do objeto. Em geral, escrevemos assim, F é igual a menos B vezes V. Ou seja, a força está no sentido oposto ao da velocidade. Quando um barco se move sobre um lago, o lago exerce uma força sobre um barco, de tal forma que a força é proporcional à velocidade do barco. E é isso que faz o barco, eventualmente, parar quando desligamos o motor de popa. Quando a velocidade é pequena, vale essa expressão. Quando a velocidade aumenta um pouco mais, é melhor escrever essa força como sendo igual a menos B vezes V ao quadrado. De qualquer forma, quando eu tenho um objeto que se move num fluido, como é o caso de um paraquedas, esse fluido exerce uma força. É resultado das colisões do objeto com os átomos que compõem o fluido. E essa força é uma força de natureza viscosa. E para a gente entender isso melhor e analisar alguns exemplos explicitamente, vamos assistir esses vídeos. Neste vídeo, iremos utilizar uma proveta contendo óleo de soja e uma seringa contendo água com corante azul. Vamos colocar os dois líquidos em interação e ver o que acontece. Como o óleo de soja é menos denso que a água, as gotas que saem da seringa formam pequenas esferas que descem através da proveta. Além disso, o óleo e a água não se misturam. Por as gotas de água serem pequenas, elas caem com baixa velocidade e logo atingem a velocidade terminal de queda, ou seja, com velocidade constante e sem aceleração. Neste regime, o peso da gota se equilibra com a força de empuxo e com a força viscosa, devido ao seu movimento com relação ao óleo. Esse regime é chamado de laminar, no qual há um movimento ordenado das partículas, aonde as camadas não se misturam e a velocidade é constante. No nosso experimento, é importante destacar que as gotas devem ser pequenas comparadas com o diâmetro do tubo. Forças viscosas em esferas muito grandes ou pesadas demais não atingiriam o regime laminar dentro desta proveta. Já gotas pequenas se movimentam em regime laminar com velocidades baixas e constantes. Usaremos, neste vídeo, um tubo de plástico, bola de isopor e um secador de cabelo. Iremos posicionar o secador de cabelo sobre um suporte e depois ligá-lo, de forma a criar um fluxo de ar para cima. Quando colocamos uma bola de isopor sobre o fluxo de ar, dependendo do peso da bola, ela pode ficar suspensa. Neste caso, a força viscosa ascendente do fluxo do ar sobre a bola equilibra a força-peso da bola. Podemos usar um tubo de plástico para canalizar o fluxo de ar ascendente e direcionar o ar que atua sobre a bola de isopor. O fluxo ascendente de ar, além de empurrar a bola para cima, passa pelas laterais com certa velocidade. Este fluxo lateral diminui a pressão nestas regiões, de certa forma, prendendo a bola dentro do fluxo canalizado e, por isso, a bola fica presa e não cai para os lados. Ao contrário do regime laminar, este fluxo de ar é turbulento e caótico. A velocidade do fluido não é constante e as partículas não se movem em camadas homogêneas. É por isso que este tipo de regime é chamado de turbulento. Para esta demonstração, usaremos um conjunto de pêndulos também conhecido como pêndulo de Newton. O pêndulo de Newton consiste de cinco esferas de aço idênticas penduradas por fios de nylon de mesmo comprimento. Cada esfera deve ser presa por dois fios para que mantenham a direção do movimento sem se desviar. Inicialmente, iremos efetuar a colisão entre apenas duas esferas. Uma delas está em repouso e a outra posicionada numa certa altura. Quando a esfera é solta, colide com a esfera em repouso. Depois da colisão, a esfera que estava parada entra em movimento e a outra que se movia para de se mover. Em seguida, podemos efetuar colisões com diversas combinações de esferas para analisar os resultados após os choques. Chamamos de forças impulsivas as forças de curtíssima duração, como os que ocorrem nas colisões entre as esferas. Como as esferas praticamente não se deformam plasticamente após as colisões, podemos considerar os choques como praticamente elásticos, já que a energia e a quantidade de movimentos são conservadas. Assim, quando soltamos uma esfera, apenas uma esfera irá sair do outro lado após o choque. Do mesmo modo, se soltarmos três esferas colidindo com duas esferas, três esferas irão sair do outro lado para conservar a quantidade de movimento e a energia.